esse é um fú esse é o fú a um fú a um fú e a um fú Você não tem que tomar uma piscuete. Você não tem que fazer mais bem. Você não tem que fazer isso mesmo. 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 Você não tem que fazer isso mesmo? Oh, meu Deus! E aí Isabel finge que ela me falte, ela me falte. Ela me falte, ela me falte, ela me diz que ela me falte. Eu falei, a uma pessoa do caca. cantaria? Na chance? Ele se escuta e ele se escuta? Se o meu celular a se escuta, e eu não. O mano diga, pra fazer o meu celular. Tô perguntando, porque eu não sei. É uma pessoa que não vai dar o cabelo. Vai, você vai dar o cabelo. É isso aí. É isso aí. Tu tá aqui na minha vida? Eu vou dizer isso aí. Você pode ir lá em casa. Você pode ir lá em casa. Você vai lá em casa? Você vai lá em casa? Você vai lá em casa. Você vai lá em casa? cada pessoa de falar o senhor meu marido jambelajini entende-me eu amido superior a seguinte filho que Drcollet mas pode começar a dizer mas vai para fazer isso mas pode começar a dizer ai algo que quere mas pode ser melhor você vai Se você quer fazer de danca? O que é isso? Para saber como se chama de artistas no Facebook que tem a gente que lhe permite escrever efeito de uma cita A Cita, ela é algo diferente A Cita é compartilha com ela Ela tem quem vai entre nós Quando você disse que poliorganica você tem aqui A gente se diz ela com ela Você diz ela com ela Uma pessoa que está fazendo isso, ela está no saco. Então, para não conseguir ir para você, ela não precisa ir para você! E eu não vou fazer isso! Eu tenho respeito! Eu não vou fazer isso em causa disso, se não conseguirmos a polícia, ter uma polícia natural, uma polícia natural. Quando você acaba, nós ficamos aqui para criar a polícia que está no saco. E? Se diga muito. Perfeito? É. O que você falou isso? Se você fala em carrif Jones e Jesus, Você quer uma primeira? Eu já falei com isso e eu vou me meter ali. Você me faz isso, podstawinho Eu posso me fazer você? Eu vou me fazer Komet pra você. Usamos que nós só vou nos bater ali. andemos no jardim do Facebook. E estamos ali noки. ですか? Wall Ghostlon? você não sabe o que é isso? você não sabe o que é isso? você não sabe o que é isso? ok? chéri eu não sei se que ele não fala assim ok? tem um sujeito que ele vai falar que o meu pai vai falar que ele vai falar sobre ele mas a aprender a respeito que ele vai falar sobre um sujeito é que ele vai falar com o sujeito ou a Abadissa